Olá, pessoas lindas e maravilhosas aqui no canal. Gente, vocês pediram tanto duplo pelo quarto da Fran no vídeo de bater no pé no centro que a Fran resolveu abrir a porta do quarto dela e hoje vocês vão conhecer tudo que no quarto dela vocês vão conhecer a intimidade da Fran, vocês marcam. Enfim, bora conhecer o quarto da Fran, tá? Ela tá com um cameraman, é por isso que ela não vai aparecer no vídeo, tá gente? Mas é isso, vamos lá. Então, aqui é a porta do quarto dela. Sejam bem-vindos! A Fran vai falando pra vocês algumas coisas, alguns detalhes, mas aquele dia que a gente tava no centro foi pra comprar esses quadrinhos aqui. Acho que todos esses quadrinhos, na verdade, foram aqui, desculpa, no centro, não foi, Fran? Foi. E, gente, Fran, ela fez essa decoração toda aqui, as imagens, ela mesma escolheu todas elas e ela mesma fez essa... Esse jogo de quadros. Esse jogo de quadros aqui. Aqui temos a cabeceira dela, fala, amiga, um pouquinho dessa cabeceira. Então, gente, meu sonho de princesa era uma cabeceira, cabeceira, de corino branca. Minha mãe, na época, ficou louca, né? Porque minha mãe ficou pensando assim, gente, branco é difícil de limpar. Só que eu queria um aparelho... Oi, gente... Oi? Eu tô falando que é super espinho! Tipo assim, não tem sujeira aqui. É... É... É clarinho. Aí, porque a minha cor preferida do mundo é turquizo. E eu queria a branca pra contrastar. Isso, gente. É, temos esse jogo de almofadas. Fran, ela adora brincar com as cores, como vocês já perceberam, né? É... Temos aqui... Essa almofada aqui, branca. Essa excreta linda. Temos almofadas com tons mais de pink. Tem tons mais florais. Pode gritar? Pode. Tons mais florais. Então, ela tá sempre, assim, brincando com as cores. É... As cores mesmo, né, gente? Enfim. Temos aqui o forro dela. Conta mais um pouquinho da pessoa que sou no sol. Isso. É um cobre-leito, coxa, alguma coisa assim. E ela tem uns detalhes parecidos com petchor. Que petchor. A pessoa não vai saber falar direitinho. Mas ela tem uns detalhes como se fosse uma mistura de estampas. Tá vendo? São seis cores diferentes. É, gente. Isso. É... E o legal, que assim, às vezes a gente acha que... Ah, cores demais de café e não fica, gente. É... Se você tá pretendendo decorar o seu quarto, não tem nenhuma ideia, tá sem criatividade, peguem a ideia da Fran. Que foi... Ela mesma montou os quadros, tá? É... Os jogos de almofada também fazem parte da decoração. E a coxa, gente. Então, assim... Às vezes... É... Pô, sapate, minha amiga. Enfim, é isso. Então, vocês já podem pegar na dica de vocês. Agora, passando pro lado. Depois eu mostro pra vocês. Vamos mostrar o guarda-roupa de uma vez. Vamos. Então... É... A ideia... Fran, eu vou contar pra vocês a ideia do guarda-roupa dela. Na verdade, gente. Este... Vou pegar a fala de Raíra. Era um guarda-roupa. Meu pai brinca que agora é um esqueleto de guarda-roupa, né? Porque ele era fechado. Ele era todo fechado. E a primeira coisa que eu tirei dele, eu enjoei. Porque quando eu comprei o guarda-roupa, meu quarto era em um outro lugar. A Raíra até recorda. Aí, meu jogo de quarto era todo marrom. Só que quando eu vim pro este quarto aqui, eu troquei a cabeceira da cama. Eu não queria um guarda-roupa marrom mais. Aí, eu tirei as portas. Deixei ele sem portas. Minha mãe, no dia, minha mãe pirou, né? Aí, depois, alguns dias atrás, eu tirei o fundo do guarda-roupa. Pra deixar... O fundinho branco. É, porque aí eu acho que não iria contrastar tanto com a cabeceira da cama. Aí, eu tenho que deixar ele um pouco mais organizado. Às vezes consigo, às vezes não. Mas aí, eu gostei. Mas, gente, ficou muito bom. Adorei a ideia da Fran. Como ela disse, era um guarda-roupa normal. Que ela transformou, vamos supor, em closet. Ela transformou o guarda-roupa dela em closet. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de maquiagem dela. E ela vai falando pra vocês um pouquinho. Aí, eu... Primeiro, eu sou a louca dos pincéis. Gente, quem já viu algum vídeo meu com Raíra sobre maquiagem, vê que eu sou a doida dos pincéis. Aí, aqui, tem alguns dos meus batons queridinhos. Que são os da MAC. Ou MAC. MAC. Aí, tem algumas bases, né? Aqui são bases, BB Cream, Primer. Aí, aqui, tem uns gavetinhos. Cada um... Vou deixar a Raíra abrir. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aqui, temos paleta de sombras. Isso. Sombraceira também, né? Tem sombraceira também. Amiga, se tiver errado, você me corrija. Tá. Temos aqui coisas de olhos, gente. Cílios postiço. Glitter. Máscara pra cílios. Temos aqui... É cor vex aqui? Não. Delineador. Isso aqui é uma pinça de cílios. Pinça de cílios, delineador. Tudo tem aqui nessa parte daqui. Nessa parte daqui. Nessa parte de baixo, gente, a gente tem... Pó compacto. Blush. Temos corretivo também. E... Isso aqui é iluminador. Pindácio. Iluminador. Temos iluminador e temos pó translúcido também. Aqui ela guarda algodão. Aqui cotonete. Pincéis, como ela falou. Aqui, gente, que eu tirei do lugar. Deixa eu mostrar pra vocês. São os batons dela. Os batons que ela tem da Mary Kay. Tem da Boticário. Eu adoro. Aqui ela mostrou pra vocês os da MAC. Que eu acho muito caro. Mas enfim. Ela tem essa coleção. E aqui a amiga é... Aqui eu coloquei algumas coisas que eu acho bonitinhas. Por exemplo, demaquilante. Isso aqui é um iluminador. Ah, tá, gente. Ele é um iluminador. Deixa eu mostrar pra vocês. Da Fenza Makeup. É um... Fenza patrocina a gente. E... Isso aqui é um lip balm. E aqui é um... Gente, eu não vou saber falar o nome direito. Mas é um demaquilante. É um demaquilante. É um demaquilante. A Raíra testou. Gostou bastante. É muito bom. Ah, gente. Esse aqui foi o espelhinho que você fez? Isso. Essa bandejinha foi eu que fiz. Foi ela que fez essa bandejinha, gente. Ela usou um espelho. E como vocês estão vendo, ela decorou com pérolas. Digamos assim. Agora a parte de baixo. Se vocês quiserem, a Raíra vai ensinar. Se vocês quiserem, a gente traz pra vocês ensinando coisinhas de decoração, tá, gente? Isso, foi eu que fiz. Esse aqui também foi. Esse aqui foi ela. A Fran que fez. Isso. Foi ela que fez. Isso aqui era um pote de um creme. Que eu vou mostrar pra vocês. Que a Raíra quer me mostrar meus cremes. Verdade. Gente, eu quero mostrar pra vocês a minha parte favorita. Tá? Que é essa parte aqui, Brasil. Qual que é isso aqui? Aqui tem cremes variados. São cremes de rosto, de pele. Tem cremes de cabelo aqui também, né, amiga? Esses são finalizadores. Óleos. E aqui são finalizadores. Aqui são finalizadores. Isso. Aqui são finalizadores. E aqui são os cremes que ela usa pra finalizar o cabelo. Creme de hidratação, shampoos, condicionador. Enfim, gente. Abrindo uma brecha de novo. Esses potes que eu usei pra pincéis, Raíra, são esses aqui, ó. É, gente. Esses aqui são os cremes da Lola. Isso. São os cremes da Lola Cosmédico. E assim que ela acaba de usar os cremes da Lola, ela transforma em portas, em porta-pincéis, gente. Então, é interessante, eu achei muito interessante, porque é uma embalagem, né, de creme que você vai usar pro cabelo e depois você vai dar uma utilidade pra ele. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente investir nesse creme aqui da Lola, que chama Bendito G. É, é Green. É, é Bendito G. Não sei falar muito bem. E ele é muito bom. E ele é... Não testei, não, mas ela disse que é bom, é bom. É muito bom. O que temos aqui? Aqui são de rosto. Aqui são cremes de rosto, tá? Olha o cofrinho dela, cheio de dólares. E isso veio junto com aquelas manteigas. É, gente, é que esse cofrinho veio junto com os potinhos que eu falei com você, que ela transformou em... Em porta-pincéis. Isso. Pronto, agora. Aí aqui fica as calças jeans, coletes, shorts. Isso, aqui ela coloca os coletes dela, calças jeans. Aqui, amiga. Aqui são... Blusas, brusas. São blusas, gente. Camisas. Camisas, camisas, camisas de manga longa, camisas de manga curta. São as camisas que ela... São as roupas que ela usa mais, assim, para sair. Na parte de cima mesmo. É, na parte... É... Na parte de cima. Enfim, é isso. É, aqui. Aí são travesseiros e... Porque eu durmo com dois travesseiros, gente. Comenta aí quem também dorme com dois. E dorme com dois travesseiros, comenta pra gente. E outra... Abrindo outra brecha, que eu já falei com a Raíra. As fronhas são de cetim. E isso é maravilhoso pro cabelo, gente. Meu cabelo agradeceu demais. É verdade, porque não tira, gente. As fronhas de cetim são essenciais para não tirar a umidade, né, do cabelo. Pra não tirar o... Olha, quer dizer, você finaliza o cabelo, faz uma transição boa. E depois você dorme e acorda outro dia sem nada. Eu usava a fronha de cetim, mas no meu caso não deu muito certo. Aí, aqui... Um pouquinho de paris. É, tem uma torrezinha, enfeitando. E aqui eu guardo todos os... Secador, escova. Mesmo que eu não uso, gente. Sou péssima pra secar cabelo. O difusor é Babyliss e chapinha. Aí, aqui temos um quadro escrito comércio, recomece, quantas vezes quiser. Isso. Aí, lá atrás tem uma baguncinha. Mas, olha, aí atrás tem o meu difusor. Que é o da Salon Line, ele é muito grande. E tem um... Ai, uma garrafinha... De Guarapari. Que eu ganhei de lembrancinha. De Guarapari, muito lindinha. Isso. E ali são sapatos. E aqui são sapatos. Isso. Agora, gente, vamos para a parte aqui da cabeceira da... Da cabeceira, não. Vamos para... É a cabeceira da... É. Então, vamos para essa parte. Aqui temos o abajur. Conta pra gente sobre a escolha desse abajur. Então, gente, meu sonho mesmo era um abajur de cristais. A iluminação aqui tá caindo. Mas o meu sonho era um abajur de cristais. Eu fui e achei esse. Se Rai puder apagar aí, Rai. Eu acho que melhorou a iluminação. Hum, melhorou. Ele tem uns detalhes de lantejoulo. Ele é feito à mão. Por uma empresa chamada Carambola. Super recomendo. Eles são muito atenciosos. E tem um trabalho belíssimo, gente. Assim, com as pedrinhas. Não sei se no vídeo vai dar pra ver direitinho. Mas são... Como que isso chama, gente? Ajuda, Rai. Não sei. É tipo aqueles acessórios de brinco, sabe? E eu acho ele lindo. Isso. Aqui temos um cacto. Porque amamos cacto. Quem viu o vídeo do aniversário da Fran, gente. Quem não viu ainda, corra lá pra ver. O aniversário de 25 anos dela. Que a gente fez, assim... Voltando pra cacto, flores. E foi muito bonito. Eu sou muito louca, cacto. O cacto representa a Fran. Isso. Que é aquela frase. Eu sou cacto, mas eu venho de cintaflor. Pois é. Isso aí. Isso aqui é a bíblia dela. Ela diz o Freak. Não sei... Freak. Não sei falar inglês. Aqui embaixo a gente tem alguns objetos de decoração também. Conta pra gente, Fran. Eu tenho dois cofres, né? São cofres. E ali é meu porta-lápis. Porque geralmente quando eu leio ou então eu tô estudando a bíblia, eu sempre marco alguma coisa. Então eu sou marca-textos. Aí tem alguns livros, né? São três no caso. Esse aqui é o Minuto com Deus, que é um livro diário. Todo dia é uma mensagem nova, um devocional. Esse aqui da Demi Lovato são de frases diárias também. São 365 frases, né? E esse aqui é o livro que eu tô lendo no momento. Aí eu tenho dois cofres. Esse aqui eu guardo... Eu já fui pra dois países. E aí eu guardo as moedas local, né? Aí tem peso, a gente ir no Uruguaio. Aqui eu tenho um cofre também mais vivo e vazio, porque eu tiro as moedas. E aqui embaixo eu tenho o Love, que ficava na minha estante, mas eu mudei alguma coisa. E um ursinho de pelúcia. O meu quarto é muito claro. Eu não sei se vai dar pra ver, porque tá começando a escurecer. Mas ele é muito claro. Então, quando eu optei por colocar uma cortina aqui, porque aqui era a sala da minha mãe. E eu optei por colocar por break out. Break out é ótimo, gente. Isso. Aí eu comprei essa que tem um vauzinho. Então, acho que fica mais delicada. É, pra quem mora, assim... Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Pra quem mora onde tem muita claridade, gente. Se o seu quarto é muito claro e às vezes às seis da manhã você já é acordado com a claridade. Curtida com a blackout é uma ótima opção. Apaixonados por livros vão ficar doidos de ver esse estante de frango. Também é meu lugar preferido aqui da casa dela. Isso. Gente, primeiro ignorem meu ventilador. Porque quem me conhece sabe que eu adoro mudar. E eu ranquei a parte da frente do ventilador. Aqui tem alguns livros que são box. Box, né? Aí tem um sapinho aqui que é um dos meus ursos preferidos. Eu tinha muito urso, mas eu fui desfazendo de todos. E fiquei só com os mais especiais. E esse aqui é o que minha amiga me deu. E eu sou apaixonada por ele. Aí tem alguns livros. Aqui tem a minha coleção, a garota do calendário. Eu sou apaixonada. Aí aqui tem alguns... Como que eu posso falar? Algumas coisas. Cada viagem que eu faço, eu trago alguma coisinha pra colocar aqui. Esse aqui era igual. Mas aí eu fui limpar a instante um dia e quebrou. Aí tem do Rio, Buenos Aires, Montevidéu, Ponta de Oleste. Aí tem o porta-retrato com a minha família, meu pai, minha mãe, minha sobrinha. Uma fotinha minha. Outra coleção que eu sou apaixonada, seleção. Mas eu não vou focar muito nos livros. Aqui é a tomada, ventilador, esconde. Aí tem duas suculentas. Que foi presente também. Aqui tem mais alguns livros. Eu gosto bastante. Eu não vou entrar muito nos livros, porque são muitos. Gente, se vocês depois quiserem, a gente traz aqui pra vocês um vídeo. Falando sobre os livros, sobre quais os livros que a gente mais gosta. Quais foram os nossos livros favoritos, assim, né? Talvez de um ano, talvez da vida mesmo. A gente traz pra vocês. Eu tentei organizar por cores, gente. Eu sou meio daltônica. Mas aí vamos passar pra cá agora. Agora vamos pra essa parede daqui, gente. Lembrando que esses quadros ficavam lá, né, Fran? Isso. Esses quadros daqui ficavam na cabeceira da Fran. Onde estão aqueles outros quadros atualmente. E ela resolveu fazer esse espaço aqui, gente. Eu achei fantástico. Ficou muito bom. Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas aqui ela tem vários espaços, cenários, em quarto sol. Então, no dia que a gente fez o vídeo do... Qual que foi o vídeo mesmo? Do desafio da maquiagem. Eu gravei aqui. Mas se eu tivesse gravado ali, ou se eu tivesse gravado ali na frente, já seria cenários diferentes. Aqui também, aqui temos um quadro escrito Amizade Duplica as Alegrizes de Vídeo e Tristezas. Então, curtiram a amizade de vocês. Aqui temos fotos. Fran tem fotos aqui com amigos, família. Tem eu aqui, né? Cadê eu? O que eu não tô achando. Tem eu aqui quando eu era magra. Tá mostrando? Tô focando. Tô focando. Ah, tá. Tem eu aqui também, gente. Olha, quando eu tinha o cabelo liso. Eu aqui, Fran. Aí eu estava começando a transição. Eu acho que eu... Aqui, Fran, eu tava começando a transição. É que eu tava amando fazer selagem e alisamento e chapinha no cabelo. Enfim. Aqui temos esse quadro aqui de long life. Pode me dizer? Amor à vida? Isso. Isso. E temos duas fotos de Fran. Foi em qual viagem, Fran, que você fez ali? A primeira é pra três praias. E a de baixo foi para Cabo Frio. Isso. Isso aqui... É. Eu conto pra vocês. Tem esse capto aqui, meninas, que foi do aniversário da Fran, tá? Que eu usei pra poder decorar lá o aniversário dela e ela trouxe pra casa. Ai, gente, eu sou apaixonada. Aqui temos um espelho, né? Quem é que não gosta de espelho? É... Em casa, né? Amamos o espelho. Então, aqui é o espelho de Fran, tá? Que a gente... Que a gente não... Que ela usa é para... Se arrumar. Isso. Para os calais. E dando uma dica, esse espelho foi o que eu tirei da porta. Sério? Sério. Olha só, gente. Foi o que eu tirei da porta. Esse espelho aqui, ela acabou de falar pra vocês, foi o espelho que ela tirou da porta do guarda-roupa. E como que você transformou? Isso. Ai, meu irmão, no caso, tirou pra mim, mas eu sou muito mão na obra. Isso, mãos às obras. Muito mãos às obras. Ah, eu não sei. Isso aí. Aí eu fui e comprei essas pecinhas no depósito mesmo. Custou acho que R$2,50 cada. Aí a gente foi e colocou ele aqui. É isso, gente. Acabei de saber uma novidade com vocês, tá? Vindo pro chão... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui temos uma lixeirinha de... Animal Print. Isso, a gente corta. Temos aqui uma lixeirinha de Animal Print, gente. Pra mostrar pra vocês que não é feio você brincar com as cores, com estampas, com... Porque assim, gente, a vida... Mentira, a vida não, mentira. A vida é muito curta pra você ficar, sei lá, vivendo umas coisas muito sem graça. Então, bote cor em tudo, gente. Essa cor, por favor. Aqui temos um tapete. Fran, vai contar pra gente um pouquinho sobre o tapete do quarto dela. Gente, esse é um tapete. Porque minha mãe é a louca dos tapetes, sabe? Vai dar sombra. Esse é um tapete de pelinho. É pelo falso, tá, gente? É um pelo... Não é pelo animal, não, tá, gente? Não. E a gente sempre reveza. Porque minha mãe tem alguns outros. Aí a gente gosta de brincar. Então, sempre a gente coloca dois parecidos. Um de cada lado da cama. Porque aqui o piso é muito frio. Então, mãe é mãe. Aí minha mãe vai e gosta de colocar aqui. Que é onde que a gente pisa mais. Ela sempre deixa um tapete. E o ambiente... E o ambiente fica muito aconchegante, tá bom, gente? Então, é isso. É... Abusei. É isso, gente. Abusem de cores. Abusem de almofadas, tapetes. É... Porque vai trazer um... Fazer com que seu ambiente fique um pouco mais aconchegante. Se você acha que sua casa é um pouco mais, assim, sem graça. Ou mais fria, como a Fran diz também. Use bastante almofada. Use tapete, cortina também. Que vai dar um ar de ambiente bem mais aconchegante. Fora que muda totalmente o ambiente, gente. Uma coxa dá uma vida nova. É verdade, gente. Agora aqui, vamos passar pra vocês a porta do quarto da Fran fechada. Aqui ela coloca as bolsas. Ainda bem que estava arrumada. Tenho duas bolsas, né? Uma tá lotadinha ali porque eu coloco necessaire... É... Bolsas menores. E sombrinha, gente. Sombrinha é uma coisa que eu perco muito. Então, sempre tem duas. Gente, eu tinha uma bolsa igual a essa que já tá destruída. De tanto que eu usei pro trabalho, pra levar jalé pro serviço. Que ela nem existe mais. O tiro existe. Só que não tá assim bonitinha dela, não. Porque eu usei tanto pra poder usar no serviço mesmo. Porque ela já não tá tão assim bonitinha. Então, é isso, gente. Esse foi o tour pelo quarto da Fran. Vocês pediram muito e a gente trouxe. Então, a gente merece muito like. Se esse vídeo tiver quanto, você vai, Fran? Sem. Sem likes? Não. Tem que ter mais? Duzentos? Não. Duzentos não é de que é isso. Não, sem. Pode ser sem. Se esse vídeo tiver sem likes, eu trago o tour pelo meu quarto. Quer dizer que é o quarto da casa dos meus pais, tá? Onde eu estou. Se tiver sem likes, eu trago o tour. Eu trago o tour para vocês. Já tem o tour do meu quarto aqui no canal. Mas, se vocês quiserem, eu trago o tour atualizado, tá bom? Onde nós vamos fazer vários... De likes? Isso. Onde a gente vai fazer vários de likes para vocês. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê muito joinha, porque teve muita gente que pediu esse vídeo. A gente veio e trouxe para vocês, ó. Super rapidinho. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um big beijo. E tchau!